Olá, pessoal, aqui é o Professor Baroni. Bom, eu quero convidá-los a ver um recorte de um vídeo que eu fiz, Marcos Correia, com o Tiago Reis, onde a gente falou sobre riscos de fundos imobiliários. É sempre importante você também conhecer os riscos na hora de fazer os seus aportes. Mas antes de começar o recorte, quero lembrar a todos vocês de que nós estamos aí prestes a começar a Black Friday. Então, na descrição do vídeo aqui, vocês vão ter acesso à nossa pré-Black Friday, onde você vai conseguir se cadastrar e participar de um game show que nós vamos fazer no dia 4 de novembro. Então, vale conferir o time do Baroni contra o time do Alberto, vocês vão gostar. Um game show bem legal. Então, vale conferir. Olha aqui na assinatura embaixo, tem tudo aqui para vocês. E vamos ao recorte, riscos em fundos imobiliários. Riscos, claro, tem riscos em fundos imobiliários. Aliás, inclusive, no evento antes da pandemia, foi o maior evento que nós fizemos de fundos imobiliários em 2019, a minha palestra foi sobre riscos. Então, sim, vacância, desvalorização, inadimplência, liquidez, ciclos imobiliários. Sim, tem riscos de investir em fundos imobiliários. Tem riscos de ofertas mal feitas, de custos altos. Sim, tem riscos. Um gestor que talvez erra a mão e traz um ativo que logo depois é uma vacância, um ativo que logo depois você tem um problema de crédito com o locatário. Sim, nós temos riscos em fundos imobiliários. Por outro lado, é barato diversificar. Olha que lindo que eu estou falando. Temos riscos em fundos imobiliários, mas é barato diversificar. O grande ponto que eu falo é que hoje, se você tiver o mínimo de estudo, e aí é onde entra o grande divisor de águas dessa nossa live hoje, quanto mais você investe nessa capacidade de construir conhecimento, melhor vai ser a equalização dos riscos. Um bom piloto de avião, um bom médico cirurgião, ele sabe que numa cirurgia ou num voo existem vários riscos, mas é o conhecimento que vai justamente fazer com que ele possa mitigá-los. E para nós aqui dentro do universo, no mercado de capitais, especialmente em fundos imobiliários, conhecimento é a melhor forma de dissipar os riscos. E, como eu disse, é barato. Porque imagina se eu virasse para vocês e falasse, até aqui, Tiago, recentemente teve um estudo que cerca de 80% do mercado investe 50 mil reais. Imagina se eu virasse para essas pessoas e falasse assim, olha, pessoal, para diversificar em fundo imobiliário, o primeiro fundo você tem que gastar 100 mil, o segundo fundo tem que ser mais 100 mil, mas não, é 100 reais, é de 100 em 100. Então, 80% do mercado que tem aí os seus 50 mil reais na média, eles conseguem diversificar muito a sua carteira de fundos imobiliários. Concorda? E o Kizu, que replica o Suno 30, que inclusive está batendo o IFIX aí, é menos, é 10 reais, mais ou menos, 9 reais por cota. E eu estava fazendo uma conta, são mais de 10 mil inquilinos diferentes, cara. Pois é, uma vez eu estava conversando com um professor... Num papel de 10 reais. Eu estava conversando com um professor de estatística uma vez, sério mesmo, eu fiz essa reflexão. Há muito tempo atrás, tá? Assim, vai, 4, 5 anos atrás. E nós não conseguimos chegar num valor estatístico de qual é a dissipação de risco numa carteira de fundos imobiliários, assim, com 20 a 40 fundos imobiliários. Porque você tem... Por exemplo, você pega um fundo de CRI. Marcos, me ajuda aí. Tem fundo de CRI hoje com 100 CRIs fácil, né? Entre 80 e 100 fácil, correto? Aí você pega um CRI pulverizado, que tem lá de loteamento, que tem lá residencial, etc, etc. Você vai desdobrando isso, a dissipação de risco é tão grande que para você machucar definitivamente uma carteira de renda é muito difícil estatisticamente. E a prova viva é que na pandemia, que foi o evento mais grave que eu vivi, e eu tenho certeza que todos vocês aqui, todas essas 3.100 pessoas que nos acompanham também viveu na vida, fez com que a renda de uma carteira diminuísse 20%. O Tiago até me fez essa pergunta na época da pandemia. Quem tinha uma carteira diversificada caiu 20%, e olha, porque tinha shopping. Se a gente excluísse os shoppings, a queda era ainda menor. Ou seja, no pior evento da história da humanidade recente, nós perdemos 20% da renda. Ora, se isso não for bom, o que é o nome disso, né, Marcos Corrêa? Exatamente. Não é à toa que a gente sempre fala que um dos critérios mais importantes na hora de escolher um fundo imobiliário é justamente essa diversificação. dentro do portfólio do fundo especificamente. Aí depois você ainda diversifica mais no seu nível de diversificação, né, escolhendo vários fundos. Não é à toa que a gente repete isso tanto. Ô Tiago, você que é um cara de análise de ações, excelente como poucos no Brasil, eu posso assumir que é mais difícil quebrar uma grande... Vamos lá, para todo mundo aqui que nos acompanha. Vamos imaginar que eu tenho um fundo que tem 10 locatários de primeiríssima linha. Aí eu estou falando, vai, Ambev, um bancão aí, sei lá. Você sabe disso muito mais do que eu. É mais difícil quebrar um portfólio desse do que quebrar, por exemplo, um governo, por exemplo. Um governo defaultar, mas essas empresas sobreviveram. Pergunta difícil e capciosa para você. Pergunta difícil, difícil, né? É uma pergunta bem difícil a sua, Baroni. Para mostrar que não tem nada combinado. Para mostrar que não tem nada combinado. Vai lá. Cara, o Brasil já quebrou, acho que, oito vezes nos últimos 200 anos, ele teve algum tipo de renegociação de dívida. E não teve oito... E nessas renegociações, quem tinha imóvel, beleza, ficou um tempinho sem alugar, porque veio uma crise junto e tal, mas não teve nenhuma, vamos dizer assim, estatização de imóvel. Imóvel é a última coisa que é estatizada numa economia. Só na Rússia e em Cuba, nem na Venezuela foi estatizado os imóveis. Então, o imóvel é a última coisa que o governo toma. Ele quebra várias vezes antes de tomar. Na Argentina nunca foi tomado. Na Rússia nunca foi tomado. Aliás, na Rússia atual, né? Na Rússia de 1917 foi tomado, porque daí tomou tudo. Mas é muito raro você ter estatização de imóvel. É mais fácil quebrar governo e daí, obviamente, que isso não é bom. Vai ter uma crise ali que o PIB vai cair na média 15%, 20%. Mas depois é que nem amputar uma perna. Tem vida depois. Não é tão bom, lógico. Mas tem uma vida depois e muitas vezes os países se recuperam. E voltam, às vezes, para estágios maiores do que estavam antes. E quem era dono do imóvel continua dono do imóvel. Então, me parece mais seguro a longo prazo você ter imóveis de altíssima qualidade do que ter títulos públicos. Muito bem. Tiago Reis está aí para mostrar que não tem nada combinado aqui. Nada orquestrado. Obrigado.